O esboçar para mim é fundamental, eu acho, que aí é o início de histórias, na verdade. Tanto o texto quanto o desenho. Tem uma coisa que eu fazia muito, era pegar um caderno, broxurão mesmo, esse caderno mais simples, pegar uma caneta e começar a desenhar sem lápis, sem borracha. Justamente para apurar um pouco o desenho, uma coisa bem solta mesmo. Isso acabou transformando-se num estilo mesmo. Comecei a não me preocupar muito com correções e isso acabou transformando o meu desenho nessa coisa improvisada, do jeito que é hoje. Até na aquarela o lápis fica, mistura cor com outra, justamente porque vem daí, essa construção do estilo vem daí. Eu vivi numa região que é muito brasileira e que é o universo do Guimarães Rosa e que retratou muito bem isso, né? Que é o sertão mineiro e tudo, tem um tipo de cor que é muito característico, né? Eu procuro usar, por exemplo, a paleta de cor, são só cinco cores, esses tons pastéis do barroco. Essa coisa meio envelhecida e tudo. O aquarelo é uma técnica diferente mesmo, que depende muito do tempo, sabe? Quando tá muito hundo, você pode esperar mais um pouco. Eu tenho que deixar um segundo tiquinho só pra absorver o papel. E não é tão simples assim de ter resultado imediato. Você joga uma tinta e ela precisa esperar um pouco pra ela absorver o papel. Faltou sepia aqui, cara. Eu acho que eu não comprei sepia. É como se fosse tirar o que há no papel, sabe? Como se fosse uma escultura. Mas não teve um tipo de escola, na verdade, não. Mas é uma necessidade mesmo de adaptar o desenho pro colorido, né? Quando eu comecei a trabalhar em jornal, eu vim na cidade do interior e não tinha cor no jornal. Então eu só trabalhava com nanquim. Aí eu comecei a trabalhar com nanquim, aguado. Aí eu vi que era legal, mas pro colorido não funcionava. Então aí eu comecei a usar aquarela. As vezes a pessoa fala assim, não, mas pra você é muito fácil, porque você desenha muito bem. Não tem nada disso. O quadrinho é sempre desafiante. Você precisa sempre inovar, né? Você precisa sempre estar buscando o seu próprio traço, o mecanismo pra tração do leitor e tal. Pra contar histórias. Então é uma arte infinita, na verdade, eu acho. Eu acho que o pessoal fala que o meu trabalho é brasileiro, autêntico, se é que existe isso. É justamente pelo conjunto das coisas, né? Eu entendi muito bem o sertão e as pessoas de lá. O ideal é que você faça, assim, o ideal, né, claro, é que você entenda aquele lugar. E você entendendo aquele lugar, ele vai se tornar uma coisa mundial. Estou falando de coisas que eu conheço, exatamente, que eu vivi, que eu escutei. É por isso que é importante a questão de você viver em algumas situações e realmente viver intensamente, né? Porque isso vai ficando com você, vai carregando isso e isso se transforma nos segmentos da arte ou então pra vida normal mesmo. E aí 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 E aí